Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Kel Braga, bem-vindo ao meu canal, mais um vídeo aqui falando sobre unhas e hoje vamos decorar as unhas postiças, no caso postiças que eu estou usando, com a caneta Uniball Signo gente, eu sou apaixonada por essa caneta aqui, já falei em alguns vídeos, eu uso essa caneta aqui pra decorar unhas há muitos anos, tanto que eu tenho um monte aqui, ó, tenho de várias cores, já fiz vídeos aqui no canal mostrando como decorar com elas, só que quase não falo sobre francesinha, essa caneta branca aqui da Uniball Signo gente, ela é maravilhosa pra você fazer francesinha, fazer detalhes, fazer rendinha, fazer aqueles detalhes mimosos que a gente não consegue às vezes, né, quando a gente não tem uma certa habilidade, a gente não consegue às vezes fazer com os utensílios, né, com o pincel, com esses boleadores assim, né, esses tipos assim de boleadores aqueles outros redondinhos, que às vezes a gente compra assim, né, uns redondinhos, boleadores às vezes não dá, não dá, por mais que a gente tente, né, fica errado uma bolinha fica maior que a outra então, gente, a caneta da Uniball Signo ajuda muito nessa coordenação motora principalmente pra fazer a francesinha quando você quer fazer aquela francesinha fininha, né, só assim, aquele risquinho fininho no pé da cliente e tudo mais, gente, eu não sou manicure, eu faço só em mim mesma só que essa dica vale pra vocês, manicures, entendeu, que tentam aí fazer às vezes uma francesinha e fica um tamanho da outra, a francesinha no pé, só um risquinho assim, né, que a maioria gosta só aquele risquinho com essa caneta aqui, fica maravilhoso então, bora lá, o que que eu vou fazer primeiro? pra quem não viu, é, eu aplicando essa unha postiça aqui essa unha, vou deixar aqui nos cards, é dessa marca aqui, ó da Kiss Salon Naturals eu usei o tamanho longo, cadê a caixinha? gente, acho que eu já vi a caixinha fora como é por aqui, ó, achei eu usei essa caixinha aqui, ó, no tamanho longo, quadrado longo essa aqui é do quadrado médio, é menorzinha essa aqui fica compridona, né, fica essa unha linda que eu sempre falo que é a unha do poder quando a gente quer divar, né, fica maravilhosa divando essa é a unha do poder e essa unha da Kiss, ela é muito natural mesmo ela é muito natural, ela dá esse aspecto assim, ó parece que, parece que na verdade até que a gente fez uma acrigel, né eu acho lindo esse modelo aqui, eu acho linda ela é toda perfeita, eu vou deixar aqui nos cards direitinho pra vocês conferirem como eu já tô aí há três dias com essa unha maravilhosa linda gente, já tá na hora de cortar por isso que eu vou aproveitar pra fazer esse vídeo pra vocês o cortador que eu uso é esse aqui todas marcas, bem baratinho e eu vou diminuir essa unha pra poder tá fazendo na francesinha com vocês ah, lembrando, já que vocês sempre me perguntam a cola que eu uso ai, tripéu, peraí a cola que eu uso é essa aqui da Viscosidade 3, né até que bom de Viscosidade 3 vocês podem tá usando a cola da preferência de vocês mas a que eu uso é essa vamos lá então outra coisa importante gente, não adianta, essa caneta aqui, ela é em gel entendeu, ela é em gel, só que ela tem uma pigmentação muito forte ela tem uma pigmentação muito boa não adianta você pegar e fazer, é, comprar outra marca não adianta, sinceramente, gente, desculpa é uma triste notícia não adianta eu comprar outra marca porque essa caneta aqui, ela tem um diferencial que quando você coloca a base fosca porque só funciona com a base fosca você passa uma base fosca aí da sua preferência espera secar aí sim você vem desenhando o que você quiser quando ela... aí você espera secar um pouquinho e passa o seu extra brilho também da sua preferência quando você usa uma outra marca mancha tudo tudo que você fez todo detalhe que você fez quando você passa o extra brilho vem borrocando tudo parece uma criança chorando borroca tudo assim, ó tudo borrocado então não adianta você ter outra marca gente, eu já testei várias marcas nada deu certo nada deu certo só da Unibossignum então, ela é boa também muito boa pra fazer películas de unha pra vocês que gostam de fazer esses desenhinhos de película ela também é muito boa auxilia muito dá super certo fazer com ela então vamos lá vamos cortar essas unhas base fosca já aplicada essa aqui ainda tá secando então, começou a canhota, né passei nessa aqui primeiro já pra ir secando e vamos trabalhar com ela tem que ter quer dizer não precisa ter a certa precisão claro que quanto mais, né a prática você for fazendo melhor vai ficar só que eu gosto muito mais de fazer com a caneta, né que eu seguro assim, ó com perfeição do que com o pincel que eu não tenho certo controle aqui você pode estar fazendo qualquer tipo gente, isso aqui é a francesinha mais fácil do mundo pra quem tem dificuldade mesmo de fazer a francesinha usando a base fosca e a caneta estabilo é o jeitinho mais fácil de fazer você pode estar fazendo aquela francesinha a tinta não quer pegar, né só que faltava ó se ela ficar um pouco sequinha na ponta você rabisca um papelzinho que aí a tinta volta olha deixa eu dar mais um aqui, peraí agora vai ficar melhor a posição aqui que não tá muito boa, né que eu tenho que olhar sem perder o foco aqui com vocês ó pode ser aquela francesinha só na pontinha essa caneta tem muita pigmentação aí eu acho eu acho lindo demais gente, eu não aguento eu sou apaixonada por essa caneta não tem jeito sempre eu falo dela no meu vídeo nos meus vídeos sempre eu falo dela porque ela é perfeita ui ficou igual a cara mas tá bom olha olha que coisa mais mimosa pode ser feita em qualquer esmalte, né você passa o esmalte que você quer da cor passa a base fosca e vem depois com a francesinha do jeitinho que você quer pode ser qualquer tipo de francesinha, gente pode ser aquela em formato de V vou tentar não fazer muita sombra aqui aquela assim, ó que eu acho um charme fora todos os desenhos que você pode estar fazendo aí vou fazer só de um ladinho aqui a francesinha ela é um charme ela deixa, né a mão da gente princesa vocês caprichem olha que lindo vocês caprichem aí na decoração olha, eu gosto de fazer esses pontilhados não sei se vocês gostam eu amo pontilhado e dá pra brincar deixa eu tentar fazer o que eu ia fazer nessa acabei não fazer ó fazer aquela francesinha em V é muito fácil, cara bota a metade aqui da unha e pinta pinta direitinho, tá? não é pra pintar igual a cara não deixar buraco, não se borrar no cantinho você limpa normalmente com pauzinho de laranjeira algodãozinho o importante é até a unha ficar bem pintada isso aqui, gente além da praticidade né se você for manicure você ganha tempo com a sua cliente é muito lindo eu amo isso aqui, cara caneta de estabilo pra decoração de unha é vida olha que detalhe lindo não é lindo, né porque eu não sei design, né na UART direito mas é a ideia que eu tô dando pra vocês entendeu? a ideia fazer aquela mais curvadinha cara, isso aqui pra mim são as melhores francesinhas aquela que é encurvadinha aqui, ó é tipo um vamos ver se eu consigo fazer né, gente? eu não consigo fazer não é só você que tá assistindo procurando a melhor maneira de fazer uma francesinha significa que eu sou perfeita nisso não eu também não sei fazer por isso que eu tô procurando aqui ficou uma bolinha da da base aí a bolinha ali atrapalhou depois que você pintar do jeitinho que você quiser aí não esquece passa o extra brilho porque senão solta tudo ó ficou borradinho aqui ó pontinho de nada aqui ó isso aqui é uma bolha que deu da base mas olha só vê se não fica lindinho ou uma francesinha normal retinha mais larguinha uma francesinha padrão gente fala sério vê se não é bonitinho pode fazer aqueles risquinhos assim ó ui tô fazendo com a cara pra dar um charminho ficou torto ficou pouquinho torto mas entendeu a ideia né não é gente vê se não o que é isso esbarrei ali que eu nem vi gente tô esbarrando em tudo eu sou uma desastrada pinta não pode deixar essa paleta muito tempo aberta que ela seca parada né claro que você tá pintando aqui ela tá soltando tinta mas evita gente deixar ela aberta senão ela seca agora essa aqui que eu tenho ó tem outra aqui essa aqui tá bem cheia ó essa aqui tá bem cheia essa aqui eu já usei bastante tá até aqui só que não funciona mais não funciona por nada então sim perdi aquele produto ali essa aqui eu tomo vergonha na cara tô sempre mantendo tampada ó a cor dela aqui ó right essa é a cor dela uniball signo right então onde encontra essas canetas você pode encontrar no site da Shopee ela custa em torno de 12 reais 13 reais pode encontrar até a 10 reais e você encontra também na Caçula na Calunga na Prolar papelarias em geral tem essa essa caneta aqui maravilhosa eu não consigo achar de jeito nenhum em papelarias a vermelha mas no site da Shopee já tem eu já vi já até separei em favoritos e a preta também uma das que eu mais uso né que é preta não uso mais porque eu não sei a minha sumiu daqui da face do meu quarto sumiu então eu não sei onde está a preta mas é a que eu mais uso preta branca dourada com glitter que é essa aqui dourada com glitter amarelinha pra fazer miolinho de flor que é a coisa mais linda do mundo fazer miolinho de flor aqui gente pra fazer florzinha é o amarelinho ou o douradinho e a prata a prata também é muito usada deixa eu ver se tá aqui a minha prata ó da cor do meu fundo sumiu sumiu a caneta sumiu aí agora faz o que espera secar um pouquinho e passa o extra brilho da sua preferência e pronto a sua francesinha tá aí perfeita com a caneta gente vocês gostaram tá maneirinho tá legal aí o que que faz depois depois que você passar o extra brilho você pode ou deixar assim né do jeitinho que quer assim perfeitinha ou você sai tacando aí o glitter que você gostar também eu amo 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 sou a louca dos glitters então depois que a francesinha tá assim eu também às vezes gosto de passar um glitter por cima mesmo com a francesinha eu passo o glitter aí fica tudo bonitinho aí usa aí o glitter da sua preferência esse aqui branquinho é a minha paixão ele é um glitter que não brilha eles são floquinhos na verdade não é glitter né é purpurina que fala quando é só uns pozinhos é uma purpurina branca sem brilho linda parece floquinhos de neve da Fusion gente então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa um like pra eu ficar felizinha se inscreva no canal se ainda não for inscrita e passa no meu Instagram vou ficar muito feliz de ver vocês por lá tá bom beijos e tchau tchau